Vai intensificar as fiscalizações. A repórter Thaís Alencar está ao vivo acompanhando essa história pra gente, vai trazer mais informações. Boa noite, Thaís. Oi, Karine. Boa noite a você e a todo mundo. Pois é, Karine. E só no momento em que a operação se concentrou aqui na orla da capital, está no bucho de Itamandaré, a gente já traz a seguinte informação, que é a informação quente. Dois ciclomotores elétricos, eles foram apreendidos, estão aqui ao lado, vou pedir até pra Marcos mostrar, eles foram apreendidos agora há pouco, pouco antes do nosso ao vivo. E aí a gente lembra que essa é uma fiscalização do BPTRAN, que acontece com frequência e como você disse, o pessoal estava reclamando aqui da utilização dos ciclomotores na via. Deixa eu conversar então agora com o Tenente Coronel Jussier, que é comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar da Paraíba. Comandante, eu queria saber em relação a esse tipo de operação, é uma operação corriqueira, mas que parece que essas pessoas desconhecem os locais em que devem realmente transcorrer com o veículo e os que não devem. Aí entra o trabalho da polícia. É isso? Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Realmente estamos realizando uma operação de rotina nossa, a operação motossegura, seguindo a orientação do nosso comandante-geral. E, para nossa surpresa, nos deparamos com esses dois veículos. Na verdade, são equipamentos considerados ciclomotores. Eles são considerados ciclomotores diante da nova legislação. Uma resolução do Denatran definiu que esse veículo, que esse equipamento moto elétrico, ele se equipara a um ciclomotor. Portanto, ele tem as obrigações inerentes a um ciclomotor. De forma alguma, ele está transitando aqui em ciclovias, nem tão pouco no passeio, como foi o caso, nem tão pouco sem licenciamento, a pessoa não poderia estar sem habilitação ou sem o ACC. Então, essa abordagem foi casual, nós estamos fazendo em toda a orla. Temos outras abordagens e outras apreensões, mas nos deparamos com essa situação aqui. Coronel, vou pedir até para a Marcos mostrar que atrás, Marcos, a gente tem ali outros equipamentos, esses podem sim ser utilizados nessas ciclovias, é isso? Exato. A legislação, ela prevê, ela define o que é um equipamento equiparado a um ciclomotor, que é este, apreendido, e mostra aquele lá, que ali são as minibikes ou os patinetes elétricos. Tem uma definição na legislação e não é difícil de entender. A gente se baseia em potência e dimensões dos veículos. Certo. Muito obrigada, viu, pelas informações. Inclusive, a gente traz aqui essa imagem bem ilustrativa, informando quem pode e quem não pode utilizar a ciclofaixa. Aí do lado, está verdinho, né? Pode, patins, skate, bicicletas e outros. Já o outro lado vermelho, que não pode, estão exatamente aí os ciclomotores elétricos, que é o que a gente está vendo aqui, que foi aprendido. Então, fica o recado para deixar claro para quem utiliza esse tipo de equipamento e deixar claro também para a população que pode fazer a cobrança, viu? Karine, é contigo. Obrigada, Thais, pelas informações e evitar um acidente, né? Olha, uma pesquisa...